Essa é uma conquista inexorável, que não é de um governo, de um partido, e nem pode ser usada como instrumento de propaganda eleitoral. Tanto que existe um projeto que foi assinado pelo líder do meu partido na Câmara dos Deputados, que estende até 2019 o atual reajuste, com base na inflação e a média do crescimento do PIB dos dois anos anteriores. Nós votamos isso no Congresso Nacional. O que é equivocado é o governo usar isso em véspera de eleição como se fosse uma bondade de um partido político. Não é, é uma conquista dos trabalhadores. Todos os direitos dos trabalhadores serão garantidos. Se houver alguma demanda de trabalhadores em determinado setor, será discutida com eles, jamais contra eles.